O homem por trás da ascensão e queda de Trump Não deixe o resultado das eleições te enganar Tem um provérbio americano que diz que Direita e esquerda são as asas do mesmo pássaro Alguns dizem este provérbio ser originalmente dos índios nativos Na primeira corrida presidencial de Trump Eu acompanhei todos os debates É fato que Trump foi um magnata que faliu algumas vezes E por quem ele foi socorrido? Pelo barão Rothschild Uma figura que se tornou a cereja do bolo para os conspiracionistas E mais importante ainda Por Wilbur L. Ross Assista a este vídeo até o fim para você entender Por que ele é a carta coringa deste baralho Trump já na presidência avisou que iria derrubar o Deep State Que é o Big Tech, Big Corp, Big Pharma, Big Oil, Big Bank, etc, etc E junto o Federal Reserve Segundo as postagens do QAnon, parecia estar tendo sucesso Só que não A verdade é que Trump devia um grande favor ao barão Rothschild E ao Mr. Ross Entenda o Federal Reserve Em 1791, a família Rothschild assumiu o controle da produção e estoque do dinheiro americano Através de Alexander Hamilton O agente da família no gabinete de George Washington E assim estabeleceu o primeiro banco central Em 1823, os Rothschild assumiram o controle das operações financeiras da Igreja Católica por todo o mundo Em 1913, os Rothschild estabeleceram seu último e atual banco central nos Estados Unidos O Federal Reserve Bank Olhe bem para a nota de dólar americano O que diz aí? Federal Reserve Note Quem controla o dinheiro americano não é os Estados Unidos Mas sim, barões europeus Imprimem o dinheiro e emprestam ajuros para o governo americano Lembrando que um dos motivos para o assassinato de JFK Foi porque ele queria dar um fim Vou usar o nome vulgar Nessa agiotagem E ele mandou imprimir notas que tinham o nome de US Dollar Note E o fim da história, já sabemos Agora vamos para a parte mais importante do vídeo O Sr. Wilbur L. Ross Investidor milionário que gastou um quarto de século Trabalhando como consultor de reestruturação de falências Para investimentos Rothschild No início dos anos 90 Ross iniciou um fundo de 200 milhões na Rothschild Inc Que se especializou em alavancar aquisições de empresas em dificuldades Wilbur Ross foi nomeado o rei da falência E esse mesmo rei salvou o Resort International Cassino de Trump que estava indo à falência A família de Ross e dos Rothschild salvaram Trump E o reconheceram como um homem útil Considere como Trump construiu sua riqueza E quem o apoiou entre altos e baixos Ross sempre foi um democrata registrado Na verdade, ele ajudou a arrecadar dinheiro para a campanha de Hillary Clinton em 2016 Poucos meses depois, o mesmo Ross Que continuava sendo o braço direito de Jacob Rothschild Saiu em apoio à nomeação de Trump em março de 2016 E Ross se tornou secretário de comércio Entendeu agora o provérbio dos nativos americanos? Os votos dessa eleição não eram importantes Lembra que eu citei o cassino de Trump? Assista o meu vídeo sobre a capa da revista The Economist Que não por coincidência estampa um cassino Obrigada por assistir Minuto do Dia